Brincar ensina a cuidar do meio ambiente, a descobrir como as coisas são feitas e a valorizar o que é simples. Incentive a criação e o conserto de brinquedos. Materiais alternativos podem ser utilizados para fabricar brinquedos. A criança não precisa necessariamente de brinquedos sofisticados, mas de brinquedos desafiadores e interativos. A criança pintou a cabeça dele e depois colocou o negócio na cabeça dele. Quando você canta a música ele vai, ele aperfeiça e o boi fura ele assim. Eu gosto de feitar a minha brincadeira. Nós gostamos de brincar!